A nossa arte se dá no nosso corpo. É impossível você pedir a um violadeiro artista que se afastasse da sua arte durante muito tempo. Mas o momento que aquilo está acontecendo é tão único, é tão mágico, é tudo tão possível ali naquele espaço que ele cria. Esse impulso artístico, a doação artística é a generosidade básica do ser humano. A liberdade de estar constantemente criando em cima daquilo que eu acho que possa ser a atuação. Eu gosto de exaurir a imagem. Eu acho o close uma coisa maravilhosa. Eu passei a ir à praia, pegar areia de praia, misturar na tinta para dar textura. Às vezes o espírito santo baixa e a gente faz um trabalho extraordinário, cheio de amor, cheio de possibilidades cênicas. A arte do artista quer mostrar o que é a arte, mas não que o programa tente definir toda a arte do artista. Bom, é um programa de arte. Arte, não é? Procura entender por onde anda a arte.